Fala, corredores! Boa notícia para o atletismo brasileiro, afinal de contas o nosso saltador campeão olímpico que ainda pegou medalha em Tóquio pode disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Mas calma, porque pode! Eu sou o Neymar Carvalho e você está no Leia Corrida. Um caso um pouco diferente, mas de alguém que pediu recurso e não conseguiu, vale a pena você dar uma olhada, foi a Think Moon. Vamos entender o caso de Thiago Brás, que é o nosso medalhista de ouro no Rio 2016 e bronze em 2020. Desde 28 de julho do ano passado, ele está suspenso provisoriamente, pediram para ele ali um gancho de 4 anos. A própria World Athletics achou que era muito, caiu para 16 meses, mas ele estaria fora dos Jogos Olímpicos, que acontece daqui um mês. No caso dele, ele caiu em Ostarina, que é uma espécie de anabolizante. A questão é que a Ostarina não é tão fácil de você encontrar, você precisa manipular em farmácia. Então, ou o cara pede, ou você vai ter que explicar de uma forma muito bem explicada o que aconteceu, porque não tem muito a probabilidade de você usar sem querer. E é aí que entrou o advogado Marcelo Franklin, que conseguiu em 2011, num caso de César Cielo, reverter a situação. Aliás, segue aí três outros nomes que ele conseguiu reverter e levou para os Jogos Olímpicos de 2016. O que a defesa alegou é que houve justamente uma contaminação cruzada vindo da farmácia de manipulação de suplemento de Thiago Brás. E aí eu vou contar para você agora por que ele ainda não está classificado para os Jogos Olímpicos, mas se inscreva no canal, porque a gente sempre está trazendo informação do mundo da corrida. Agora, 27 de junho, se você estiver assistindo hoje, até 30 de junho, começa o Troféu Brasil. E ele tem que garantir a vaga agora. Tudo leva a crer que ele vai conseguir. Mas ele tem que saltar no mínimo 5,82 para garantir a sua terceira Olimpíada. Ele que está com 30 anos e pode trazer uma terceira medalha para o Brasil, porque ele é um dos melhores saltadores do mundo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! O que você falou aqui do vídeo da Atencimu, que está fora dos Jogos Olímpicos. Se você não viu, dá uma conferida. Ela recorreu, mas não foi aceito. Pelo jeito ela vai ficar de fora dos Jogos.